Fala galera corredora, chegando com mais um vídeo, chegando com mais um conteúdo sobre correr inteligente pra você que me acompanha aqui no canal do YouTube e o papo de hoje é pra você que deseja melhorar o seu tempo nos 10km eu quero passar nesse vídeo 4 passos que fizeram meu aluno sair do tempo de 58 minutos pra 51 minutos nos 10km então se o seu desejo hoje é melhorar seu pace, melhorar sua velocidade na corrida de 10km fica comigo até o final porque eu vou passar dica de treino vou passar sim passos importantíssimos pra você tá conseguindo o mesmo resultado aí que meu aluno baixeu 7 minutos nos 10km antes de iniciar com o conteúdo só quero te pedir um favor, deixa seu like aqui no vídeo isso ajuda muito, motiva a tá produzindo mais conteúdo e também mostra pro YouTube que você gostou desse tipo de conteúdo né motiva que eu possa trazer mais vídeos como esse pra você agora que você deixou o like vamos pro conteúdo, vamos pro que importa é o seguinte, quando eu iniciei o trabalho né, de acompanhamento online com esse aluno ele tinha esse desejo que eu vou botar aqui né, um trecho de nossa conversa ele tinha um desejo de melhorar o tempo dele nos 10km ele vinha fazendo na época os 10km pra 58 minutos né, e ele queria bater esse RP, melhorar esse tempo dele então eu comecei todo o trabalho com ele aplicando a estratégia certinho e os 4 passos né, que fizeram ele ter esse resultado extraordinário foram os seguintes primeiro, treinos específicos, ou seja, parar com treino aleatório, não ficar executando dinâmica que de fato não vai te ajudar a melhorar o pace e aí pra você que deseja também correr mais rápido nos 10km, você deve focar sua atenção em 4 treinos o treino de tiro, o treino ritmado, o treino de potência e o treino longo com foco aqui né, nos 10km e aí no pace alvo que você tá buscando, certinho? lembrando pontos importantes desse treino o treino de tiro, ele te dá velocidade, faz com que você ganhe velocidade no treino ritmado você vai aprender a distribuir essa velocidade dentro dos 10km né manter aquele ritmo forte e não quebrar dentro dos 10km o treino de potência a gente também refina a sua velocidade, refina seu pace só que trabalhando a questão assim da explosão corporal então você vai executar alguns exercícios específicos de potência que vão te ajudar nesse sentido e por fim um treino longo de 10km em ritmo de prova pra você ver se todo o processo tá gerando resultado então o primeiro passo foi esse, focar a atenção nos treinos específicos um ponto bem importante aqui ó esse aluno, ele chegou a executar se eu não me engano tiros de 300 metros né ele não passou mais do que isso então já prova que você não precisa assim ficar executando os tiros de 1000, tiros de 500, de 600, 700 todos os dias ou todas as semanas pra que você possa melhorar nos 10km como eu sempre falo, quando eu cito aqui treino de tiro é melhor você fazer tiros de distâncias menores dependendo do seu objetivo e do seu nível é claro mas assim, com qualidade então uma coisa que a gente trabalhou muito dentro do treino de tiro foi manter as parciagens, manter a qualidade entre as repetições certinho? treino longo, ele chegou a fazer um treino de 15 e o resto nós ficamos ali em 12km e treino de 8, 10km tá? por que eu tô falando isso? porque o segundo ponto é justamente o controle do volume semanal esse meu aluno, ele é pai né trabalha também assim na área da saúde então ele tem uma rotina puxada com relação do trabalho então não tinha como eu ficar passando pra ele também não tem por que treinos na semana de 15, de 18, de 20 né toda semana é isso então assim, um controle do volume semanal focando como eu já falei no ponto 1 nos treinos específicos ajudou bastante ele então galera, mais uma vez eu ressalto aqui é mais importante você executar treinos bem feitos do que você ficar focando no volume alto de corrida e executar de qualquer forma ou por exemplo você coloca um treino alto um treino de 15km com rodagem sendo que você não domina isso é bem melhor você fazer um ritmado né só dando um exemplo aqui não que um treino longo vai substituir ser substituído por um ritmado mas assim você fazer um ritmado ali de 8k jogando duro na intensidade que tem que fazer respeitando o descanso respeitando o pace se for assim entendeu? só pra você ver que assim é faça os treinos bem feitos resumidamente é isso que eu quero falar então assim controle do volume semanal foi o segundo ponto terceiro passo simplificação do processo então como você viu até aqui quatro treinos na semana treinos até 12km né quatro treinos específicos o aluno ele não precisou ficar gastando energia pra dominar vários tipos de treino ah treino de potência na aeróbia treino de potência aeróbia treino de ladeira com não sei o que treino de tiro em rampa não quatro treinos simples né treino de tiro ritmado treino de potência e o treino longo no fim de semana em ritmo de prova quando necessário simplificação do processo é isso que você precisa pra estar evoluindo em outras palavras faça o básico bem feito né o básico bem feito funciona então é isso que eu quero mostrar aqui pra vocês tá bom e o quarto e último ponto foi a questão do fortalecimento e mobilidade isso aqui é muito importante porque as pessoas pensam o seguinte ah meu foco agora é correr mais rápido eu vou esquecer o treino de fortalecimento então sempre que possível eu passava pra ele alguns exercícios de fortalecimento mobilidade articular fortalecimento pra deixar o corpo dele forte e livre de lesões certinho e a mobilidade articular pra cada vez mais tá gerando eficiência no ato de correr então é uma forma também assim de você melhorar o seu peso de você melhorar a velocidade você correr melhor gastando menos energia entendeu então é importante isso daqui de certa forma tá na essência do processo de ganho de velocidade tem um corpo forte que aguente o tranco dos treinos intensos de velocidade os treinos específicos que eu falei aqui e ter uma boa mobilidade seu corpo trabalhar bem seu corpo correr bem ter eficiência no ato de correr isso é muito importante então depois que nós aplicamos esses quatro pontos ajustado ao objetivo dele ele conseguiu esse resultado aqui que eu tô compartilhando com vocês de fato ele correu os 10 km pra 51 minutos isso daqui num intervalo de dois meses e meio mais ou menos só pra você ter uma noção do quão rápido foi a evolução dele certo? tudo isso quando você segue assim os pontos específicos né os pontos importantes quando você faz as dinâmicas como elas devem ser executadas então queria trazer esse resultado queria trazer esse passo a passo pra que você pudesse entender o seguinte não precisa complicar não precisa inventar o que você precisa é focar naquilo que dá certo e pra finalizar o vídeo você que chegou aqui até esse ponto eu quero te fazer um convite muito especial se o seu desejo hoje é melhorar o seu peso a sua velocidade dentro dos 10 km eu quero te dizer que eu tenho um método V4 eu criei esse método pra que você possa estar evoluindo com relação a velocidade de forma segura livre de lesões então dentro do método V4 você tem acesso a 31 treinos divididos da seguinte forma treino de fortalecimento e mobilidade articular depois você tem uns treinos pra refinar um pouco a sua resistência você precisa dessa base de resistência pra estar treinando de forma mais intensa no terceiro momento no terceiro ciclo do método V4 você já entra com os treinos de velocidade e por fim você tem a fase de polimento então todos esses treinos organizados distribuídos já planejados você vai ter acesso dentro do método V4 além de rotina de mobilidade articular pra preparar seu corpo pra cada treino saber como aquecer como alongar então eu quero te fazer esse convite quer de fato melhorar seu peso está evoluindo assim como esse meu aluno no primeiro comentário fixado eu vou deixar um link com todas as informações do método V4 lembrando um ponto muito importante você tem meu suporte pelo Instagram então assim se você adquirir o método V4 você não vai ficar sozinho dentro desse processo é só me chamar pelo Instagram se tiver qualquer dúvida dificuldade que eu vou te ajudar da melhor forma possível então quer melhorar o tempo nos 10k correr mais rápido essa distância confere o link do método V4 no primeiro comentário fixado valeu tamo junto tchau